Olá meninas e meninos, já estamos no mês de outubro, portanto vamos fazer os favoritos de setembro, por isso quem estiver interessada ou interessado, venha comigo. Então, vamos começar. Primeiro quero avisar já que se ouvirem barulho são os meninos que estão na sala a jogar GTA. Também não os posso obrigar a estar calados. Portanto, vamos lá começar. Isto foi um bocado assim aleatório, para não mostrar sempre make-up, até porque não é de todo aquilo que eu mais gosto, maquilhagem, portanto vamos lá. Vamos começar por aquilo que me tem engordado imenso. Eles são tão, tão, tão bons. Quem é que ainda não privou? Ok, eu não devia ter feito isto. Passando à frente. Calçado. Portanto, todas nós, de certeza absoluta, independentemente da parte do país em que vivemos, apanhámos aí uns diazinhos menos agradáveis em setembro. E eu não me importei nada. Não me importei nada porque eu tinha comprado, na Eureka Shoes, as botas. Lindas. As botas, não é umas botas, é as botas. Não, agora eu passei a falar a sério. Eu tinha comprado estas botas na Eureka Shoes, do Filipe Souza. E eu amei as botas, principalmente por causa deste detalhe, que está aqui. A cadeira está a rodar, não sei se estão a perceber. Eu tinha adorado, adorado, adorado este detalhe aqui. E tive de as comprar e aproveitei, obviamente, os dias com o tempo um bocadinho mau para andar com elas. O que eu vos posso dizer sobre elas é que elas são, para além de eu, pessoalmente, achá-las lindas, maravilhosas, mesmo, elas são super confortáveis porque esta parte toda é em espuma. Por isso, são super confortáveis. Em dia de preferidos, preferidos este mês, o meu preferido foi este relógio. Não sei se vocês conseguem ver ou amigual. Ok, vou-vos mostrar o contrário, tá? É um relógio da Michael Kors e tem sido mesmo, mesmo, mesmo o meu preferido. Ainda assim, um bocado aleatório, escolhi o meu copinho da Starbucks, que foi oferecido por um amigo do meu namorado, que está ali e nós tínhamos ido todos a Cascais e eu tinha adorado o copo e ele ofereceu-me porque eu fui a única que não bebi nada no Starbucks, porque eu gosto muito de ir ao Starbucks, mas não consigo beber nada. Porque eu adoro os copos da Starbucks, quem não adora os copos da Starbucks, mas como eu não gosto nada, o Rafa decidiu oferecer-me este copinho e tem sido mesmo, mesmo, mesmo o meu preferido, principalmente para levar para o escritório. Depois, a nível de leitura, para quem está interessado, Vale das Monecas, eu tinha este livro aqui há imenso tempo emprestado por a minha prima Débora. Este livro é uma história de 1945, eu ainda só vou para aí na página 141, se não me engano. O livro tem cerca de 460 páginas, portanto, isto é muito inicial. De qualquer das formas, é a história de uma rapariga inglesa que vai viver para Nova Iorque. Eu estou apaixonada pela história e depois dou-vos um feedback, tá? A nível do make-up, Caudalie é um creme com cor, tem sido o meu preferido, não tenho usado base, tenho usado isto. Máscara da Lancome, daquela parceria que eles fizeram com o Albert, que é o designer da Lavain. Será assim mais fácil para muitos que não conhecem? Não, anda cá, agora tu, é sério. Anda cá rápido, rápido, anda cá rápido, corre. Aparece aqui. Mais baixo, porque não é o número, é o Rafa que me ofereceu o copo da Starbucks que eu estava a falar. Continuando... A sério, eles fazem de propósito, só podem fazer de propósito. Um dos meus preferidos, voltou a ser dos meus preferidos, é um batom da Lancome que eu usei na Fashion Night Out e desde que eu usei na Fashion Night Out, voltou a andar na minha carteira. Ele também já está um pouco gasto. Eu sei que ainda tem bastante batom, mas pode também que ele tinha... Olha, para a esquerda... A sério, eu vou-te matar, man. Eu vou ficar sem bateria nisto. E outro dos meus preferidos tem sido o meu batom da Pariax, que é assim uma cor de vinho que eu tenho amado também. Por isso... Isto não era suposto acontecer. Principalmente também nos dias em que eu usei as minhas botinhas novas, em que estava assim mais frio e já apetecia assim um cor de vinho nos lábios. Outros dos meus preferidos têm sido este eyeliner da L'Oreal e este creme da Body Shop. Ele é, ele. É uma manteiga corporal. Tem assim um cheiro agradável. Eu tenho todos, portanto vou fazer... Não vou fazer review. Não faz sentido fazer review de uma manteiga corporal, eu penso. Mas vou-vos mostrar à medida que vou terminando. Vou-vos mostrar e depois vou dizendo o meu favorito. Ainda só experimentei este, portanto os outros são mais frutados. Portanto depois poderei dizer-vos algo. Para terminar, foi uma prendinha que eu adorei de uma lojinha. Vocês têm aqui ver o Facebook. Que é Rara Choques. É super amorosa. Tem coisas super, super giras. E eles enviaram este top de desporto. Que ele é super giro. Ele tem assim imensos brilhantezinhos aqui. Só de colocar no pescoço. Costas ao levo. E isto é super bom para o peito das meninas. Porque estica imenso. Mas o que eu ainda gostei mais foi as calcinhas. As bermudas. São super giras. Em tons de rosa e verde neon. Aqui a luz se calhar não dá para ver. Elas são seguidas. Esta é a parte do rabiosque. Esta é a parte da frente. E toda a lateral tem estas faixas. Eu vou deixar o link da loja aqui. Sim, o link da loja aqui abaixo. E eu vou fazer um outfit também no Facebook. Para ver se vocês gostam. Elas são super confortáveis. Eu já usei imenso mesmo. Estou a adorar. E pronto. Estas são as minhas coisinhas. De setembro. Os meus favoritos de setembro. Espero que tenham gostado. E mais uma vez. Obrigada por estarem na salvação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.